Eu era pequenininho tipo Plutão Até você vir do nada e me dar sua mão E me fazer voar por onde eu jamais voei E com o passar dos anos, olha o que a gente fez É que eu era pequenininho tipo Plutão Você veio do nada e me deu a mão Depois me fez voar por onde eu jamais voei E com o passar dos anos, olha o que a gente fez Fato eu fiz meu corre, em silêncio é sério Eu nem sequer postei, sorry, hoje eu boto qualquer jogão Que eu risa no meu pé, deixo eles na bota só falando Abaixo do rastreador, nega e sapo de outro eu sigo no meu plano Vou gravar, outra capsulada, o tempo panando Só relax, quiser eu boto com a minha voz Cruz essa cidade pra te ver, baby nunca é tarde pra gente se conhecer Me diz qual foi a última vez que tu se sentiu feliz Fazendo algo simples como levantar da cama A gente mudou tudo e tudo agora tá bacana Me chama, vou falar que eu me ama Essa é a história de um garoto que não tinha prateu Só tinha umas letras velhas na caixa Joguei pro mundo e fiz uma bomba Deixa os inimigos em coma Rezando pra mim a vibe acaba Ela era um pequenininho tipo Plutão Plutão, até você vim do nada e segura minha mão E me fazer voar por onde eu jamais suei E com o passar dos anos olha o que a gente fez Ela era pequenininho tipo Plutão Plutão, até você vim do nada e segura minha mão